Aquele passeio para o Pantanal, olha, a esposa torce o nariz, as crianças não gostam da sua ausência, mas você pode pescar no Pantanal, guardar todos os seus pescados no frisinho individual e ainda levar a família, quer mais? Para comprovar que ele pescou mesmo. Para comprovar que você pescou, não é conversa de pescador, não, nós estamos falando da Estância Pantaneira, Rio Brilhante, que fica em Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul, ali, olha, você tem os braços do Rio Paraguai em frente à Estância, não é isso? Em frente ao hotel. 1.600 metros de frente para você e sua família. Então você vai curtir, vai ver os jacarés ao vivo e a cores, leva as crianças porque você vai encontrar uma tremenda de uma infraestrutura para todo mundo. Duas piscinas, campo de futebol, playground, duas casas nas árvores para criançada, passeios a cavalo, caminhadas e passeios de barcos. Nós estamos falando que você vai encontrar também tudo aquilo que você gosta, olha só, pescaria esportiva, passeios ecológicos, acomodações com ar-condicionado, frisa individual, para você guardar os seus pescados no apartamento ou no chalé, então você fica com todo o conforto aqui da cidade grande. Vamos montar um pacote de 4 dias, com pensão completa? 300 reais, barco, motor e piloteiro para cada duas pessoas, mais o café, almoço e jantar dos 4 dias por 600 reais. Esse é o preço individual por pessoa? Por pessoa. Mas a estrutura de passeio é para duas pessoas? Para duas pessoas. Bárbaro, gente, olha que preço bacana. Financia mais? Financia até 1 mais 12 de 59,70. Legal. E olha, os primeiros 50 que ligarem, o que estão ganhando? Estão ganhando o exemplar da registrar o anã para aqueles que amam a pesca realmente. Bárbaro. Última edição. Diga uma coisa, o que acontece com aquela meia diária do check-in ou do check-out? Pois é, a meia diária e a última, pernoite, o último dia é por nossa conta. É por conta deles. Paga só os 4 dias cheios. Os 4 dias completos. Sabe aquele restinho de dia de quando você chega? É por conta do hotel. Então, olha, se eu fosse você, ligue agora para 8154255 ou 8160993, diariamente às 9h às 19h, para os ovários visitados aqui no escritório. Rua Martinho Claro, 108, no Butantã, início da Raposo Tavares, distância pantaneira do Rio Brilhante. Você vai curtir, vai pescar muito, as crianças vão adorar e a esposa vai ficar super feliz. Leva todo mundo.